Baren, qual é o seu boss favorito? A Bela Chefona E o meu é o... IET! Ele passou atrás de você, Baren! Eu vi! Como você viu se você tava de costas? Vai, vamos atrás dele! Ele vem pra cá! Peraí, o Iete não está aqui Já sei, vai lá do outro lado E desce lá na casa do rei Vai bem escondidinho Pra gente capturar o Iete Aí, aí Fica paradinho Não, não tô vendo nada Vai um pouquinho mais pra lá Vamos ver se ele tá ali perto Desce, desce Uou! Ele jogou uma pedrinha de gelo em você! Ai! Ai, vou pegar esse Iete Baren, como isso? Ele está aqui no vale principal E tá jogando gelo em você! Essa não! Vamos atrás dele! Nós precisamos encontrá-lo! Já pensou se ele congela o mundo? Oh! Ele jogou mais uma pedrinha de gelo! Ai, não! Ele jogou de novo em mim! Pede pro Capítulos Se ele viu aonde que o Iete foi Capítulos, você viu onde é que o Iete foi? Que Iete, que nada! Ele só sai lá no gelo! Ai, ele nem sabe o que ele tá falando O Capítulos é muito doidão! Peraí! Baren, eu tive uma ideia! Olha pra mim! E se ele estiver ali na entrada do deserto? Não, né? Ele é do frio! Ah, você tá certo! Ele iria derreter! Então, vamos ficar escondido atrás de uma casinha Pra ver se ele aparece? Vai ser nessa! Pode ser! Vai atrás da casinha e se esconde! Ai! Não deu certo! Cadê? Conseguimos se esconder! Aí! Olha aí! O Iete passando! É verdade! Vamos atrás dele e jogar uma bolona de neve nele? Toma, Iete! Isso! Você conseguiu jogar uma super bola de neve! Sim! Baren, agora você é o vencedor! Você derrotou o Boziette no Super Bear Adventure! Uhul! Eu sou o melhor, Boz! Foi demais essa luta! E galera, se você gostou desse vídeo... Já deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho das notificações! Tchau, galera! Mua! Mua! Mua!